Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Sims 4 Escapada Gourmet Estou com o Facecam hoje, se der tudo certo Se vocês não estiverem vendo, deixa eu chegar Se vocês não estiverem vendo a minha Facecam é porque deu ruim Então vamos embora, vamos gravar aqui Eu sempre desconfio que minhas coisas não estão funcionando aqui Sempre desconfio Olha quem está convidando a nossa querida moça aqui para um encontro Meu Deus Vocês me falaram nos episódios anteriores para me arrumar ele para ser o namorado dela Então eu vou fazer isso que vocês me pediram Sim, eu tenho uma proposta para vocês Se vocês deixarem like nesse vídeo e a gente alcançar ainda hoje 1500 likes eu vou postar um episódio de Desafio do Legado Sim, eu tenho 3 episódios de Desafio do Legado já gravados Contaminei, tudo bonitinho, é só postar lá Então deixa seu like aqui embaixo agora Se você não é inscrito no canal, se inscreve para a gente completar 15 mil inscritos logo Se você não tem conta no Youtube, é de graça você fazer É super fácil, coloca qualquer nome lá, se inscreve E clica no sininho para você não perder os vídeos do canal Se você estiver fazendo isso no seu celular ou no tablet Você clica no sininho que você vai receber todos os vídeos Então é isso, estou com o cabelo roxo, não dá para vocês verem Eu fiz várias luzes roxas, está escuro ainda porque eu pedi para deixarem assim E conforme eu for lavando ela vai desbotando, vai clareando Vocês vão ver mais e mais e mais e mais Belezinha? Então vamos lá Eu quero ir até lá Quero ir conversar com ele Tem uma roupa minha que está sem a saia Tem uma roupa porque eu tirei os conteúdos personalizados Vocês sabem que deu um vírus no meu computador Eu não sei em qual arquivo que está o vírus Por isso que eu tive que tirar tudo Então, tive que tirar tudo, meu Deus Foi tão triste Eu confesso para vocês, eu estou gostando de jogar sem os conteúdos personalizados Porque o meu jogo ficou mais leve E também eu estou tendo a oportunidade de ficar experimentando as coisas do jogo Que eu não tinha experimentado antes Tipo os móveis, as roupas, os cabelos Então eu estou gostando bastante E eu vi que nos vídeos de desafio do legado Vocês gostaram bastante também Queria agradecer pela força aí de vocês A hora que der tudo certo Eu vou lá e instalo eles de novo Não vou ficar ciaidão A não ser que seja bem parecido com The Sims 4 Eu quero uns que sejam bem assim, sabe? Assim Parecidos com o jogo Para não ficar tipo Sei lá, esquisito Tá, vamos conversar aqui com ele Esse aqui é o crítico Que vai lá no nosso restaurante Hoje a gente não vai abrir o restaurante Porque eu tenho que arrumar um marido para ela Para ela ter um filho E blá 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 O escasachê Ainda bem que ela tem essa roupinha Que eu coloquei nela Perguntar sobre o dia Eu queria ter parado Pensado um pouco Colocado uma roupa periguete nela Mas Olha o lixei passando Mas não deu tempo O cara chamou antes Ele está falando até de coisinhas românticas ali Vou perguntar se ele é solteiro Ele não é feio não Ele é bonito Mas ele é, deixa eu ver Ele é adulto Muito bom Bonitinho Foi bom a gente se rever Até a próxima Oxê Ele está querendo ir embora já Deixa eu conhecer ele Ela está ficando com fome Tadinha Vamos ir conversando com ele Porque aí a gente vai aumentando a amizade Depois a gente passa para a parte do Do Chusco Do Chusco Chusco Ai ai Eu não sei se esse microfone Tem algum efeito Quando eu falo assim Eu não sei Não pode ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo Não que ele não gosta Deixa eu ver aqui Abraçar Será que ele já abraça ela? Tem que abraçar Fazer uma imitação Onde vocês estão indo? Nossa que susto mano Eu fiquei tensa agora Eu pensei que eles iam para a moita Fazer o baoba Deixa eu tirar a cochila e fertilizar Meu Deus Estão abraçando já Bonitinho Eu vou elogiar a aparência dele Porque é uma coisa mais ou menos Assim tipo Não é aquela coisa Tipo Muito Amostrada Paquerar Ah ele ficou Ele ficou envergonhado Deixa eu fazer Acho que eu não Não acerto isso aqui não No sentido de que Ela está muito mal E eu acho que ele também está mal Ele ficou envergonhado E ela está com fome Eu não vou Ficar forçando muito não Para onde vocês estão indo? Ah está acontecendo uma festa ali Ah Entendeu Está acontecendo festinha Eles vieram pedir uma bebidinha Ó Está rolando Tuts 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 Ó o Leixem Ó o Leixem Coisa linda Achei ele muito bonito Eu tenho uma queda Pelo É meu chipo No The Sims O Leixem Ai Juliana Vocês tem um personagem Que vocês gostam muito No jogo? Me digam aí Nos comentários Aí embaixo Me digam aí Dá para escutar O barulho Do xixizinho Eita Laiá 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 Isso Será que tem alguma coisa Para a gente comer aqui? Deixa eu ver Acho que no barzinho Dá para pedir comida Né? Acho que não hein Deixa eu ver Pedir bebida Aqui ó Pedir comida A bandeja de carne Com queijo Ah ela pediu já A comidinha Acho que ela colocou No inventário Inclusive Ela colocou no inventário Mingau de aveia Nossa Mas que coisa sem graça Menina Mingau de aveia Você pode pedir Uma bandejinha de carne Gostosinha O que que é isso? Agora não quer sair não? Pô Já está estragado? Ah Eu acho que isso aqui Ela não pediu agora não Isso aqui Eu acho que ela já estava No inventário Eu tenho que limpar isso aqui Tem que clicar assim E limpar a comida estragada Porque senão Ela vai ficar mal Mas deixa ela ir comendo Olha que gracinha Será que ele já foi embora? Eu nem lembro o nome dele Ah ele está aqui ó Dançando É Roberto Franco O nome dele Roberto Filho deles Vai ser bonito Já pensou se ele nasce Um moreninho Do cabelo ruivo Que coisa mais graciosa Coisa mais linda Eu ia adorar isso Muito fofo Eles dançando Vamos fazer aqui ó Entusiasmar-se com a refeição Vamos lá Tá bom né? Já comeu Já está tudo verdinho As barrinhas ali Acho que dá para continuar agora E ele está feliz Ele não está mais envergonhado Deixa eu ver Aí ó Está se entusiasmando Descurtir perfil de sabor É o que ele Ele é especializado nisso Então se a gente Falar sobre culinária Com ele Ele vai gostar Então vamos continuar né? A catiruaço Liara Vamos ver O que tem mais aqui Para se falar com ele Pedir para observar As estrelas Olha isso É romântico Você quer olhar as estrelas Comigo Moço Você quer? Snips Vem cá moço Vamos olhar as estrelas Aqui no meio do mato Vem no meio do mato Comigo Moço Vem no meio do mato Comigo Vem no meio do mato Olha Que coisa mais linda Esse povo no meio do mato Ai que coisa bonita Deixa eu contar uma novidade Para vocês Essa eu posso contar Como eu tinha falado Em vários vídeos Para vocês Eu fui no evento Exclusivo do The Sims 4 Vida na cidade Fui lá Joguei os jogos Sei como é que tá Tem coisa boa Tem muita coisa boa Tem defeito Tem defeito Mas eu vou poder falar Tudo para vocês A partir do dia 24 Mas Sim É A gente Nossa Tinha muita gente lá Tinha o Chico Tinha o BJ Tinha o Vinicius Do Portal Sim Tinha o pessoal Do Alala Sims Tinha o pessoal Do CBR Do Sol Sims Então tava todo mundo lá Inclusive O criador de Girls in the House O Sr. Raoni Sei Eu conheci ele Cara Super gente Boa mesmo E eu postei uma foto Com ele Lá na página do canal Se você quiser ver É só você ir lá Mais pra baixo Que tá lá a foto E É só você Clicar no link Que tem aqui na descrição Pra você ir lá Belezinha Vai lá pra você ver Eu tietando ele É um cara Super gente boa Mesmo Humilde Porque enquanto tem gente Que tem milhões de inscritos Não olha nem na tua cara Parece que tá Correndo na barriga E se achando Mesmo não sendo nada Ele é super humilde Foi muito legal comigo Foi muito bom ter conhecido ele E reencontrado os meus amigos Lá O Chico O BJ O Vinicius Todo mundo lá Eu só queria que tivesse Todo mundo lá É porque tem muita gente Que mora longe E não dá pra ir Mas foi uma experiência Muito bacana Ainda mais Eu joguei no PC monstro PC monstro Desse me estalando De tanto FPS O gráfico no ultra Nossa Tava lindo 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 Foi lá na Rockets Ai ai Eu saí de lá pensando Caramba Preciso de um PC novo Mas é tanta conta Gente Tanta conta Vocês não tem ideia Tanta conta É muita coisa Porque não é só comprar o PC Tem que comprar microfone Não Tem que comprar Fone Tem que comprar Placa de vídeo Tem que comprar um monte de coisa Eu demorei uns Dois Três anos Só pra conseguir reunir Todo o meu equipamento E ainda não acabei Porque a hora que eu terminei De comprar o equipamento Desse PC que eu tô usando Ele ficou velho Eu tenho que atualizar Ai ai Mas é assim mesmo A gente vai indo A gente vai indo Aos pouquinhos Acho que eu já vou começar As interações românticas Com ele Vamos dar uma paquerada Aqui Ó O povo tá curtindo aqui O povo tá curtindo Vamos lá O que é que ela tá fazendo Bate papo com o Roberto Ó lá Ele tá se aproximando Aqui ó Oi moço Ó lá Ela paquerou ele Acho que ele Ó ele gostou Que bonitinho Trocar números Trocar números de telefone Trocar números de telefone Ó Aqui tem uma fogueira Aqui ó Pra acender E o baile já tá acabando Acabou o baile Que coisa Vou compartilhar um segredo Aqui com ele Ele tá inspirado Vamos descrever Uma ideia nova Aqui com ele Ai ele não gostou Que chato Nossa Tá Mas vamos devagar com ele Depois a gente chama ele Pra um jantar romântico Lá em casa Né Ó lá Aí ó Ele gostou do segredo Vamos perguntar Sobre o dia dele Mesmo estando de noite E vamos elogiar A aparência dele Moço Você tem uma barba verde Maravilhosa Maravilhosa Será que se eu Confessar a atração Ele vai gostar Vamos ver Nessa série Eu não vou fazer O desafio do dia dos mortos Porque eu já tô fazendo No desafio do legado Beleza Ele ficou envergonhado Tá Mas vamos pra casa Né O cara não tá querendo Mais nada com nós Mas não A gente não pode Ficar forçando Não É Aqui ó Ela Sem a roupa Meu Deus Bom Vamos pra casa Eu devia ter clicado Pra ela ir pra casa Né Mas eu não cliquei É Newcrest Que ela mora Não Não é Newcrest É Windenburg Não é Windenburg Ai meu Deus Ai Acho que é Magnolia Magnolia Promenades Também não é Magnolia Promenades Acho que é aqui Isso É aqui Última chance Juliana Bom Me perguntam sempre Como é que faz pra ela morar Lá no restaurante Simples assim Ela tem um lote normal aqui E eu fiz ela comprar Um lote comercial E ela tá aqui É só não mandar ela ir pra casa Dela de verdade A gente só vai pra lá Pro restaurante E lá tem de tudo É uma casa à parte Então É isso É bem fácil Se você quiser fazer isso também Quando você estiver jogando Ué 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 Mas o que que é isso Ué Por que O que que foi isso Eu tenho certeza Que eu cliquei lá Mas Eu cliquei aqui Que esquisito Mano O negócio aqui O negócio aqui tá voando É Outra coisa que me falaram Também Que essas mesas aqui Não tão funcionando Porque elas são mais Pra usar com Duas pessoas Realmente deve ser isso Por isso que elas não tão funcionando Então eu vou tirar Então eu vou tirar duas cadeiras aqui E deixar normalzinho Que aí a gente vai Usando né Olha que gracinha Agora sim Eu ia dar uma reforma Mas não deu tempo Tá muito corrido pra mim gente Muito 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 corrido Ai Vamos lá Vou ver Eita Como ela tem dinheirinhos Eu vou substituir só Vou substituir E vou Pedir pra ela vir aqui em cima Não dormir Mas ela só vir pra cá Nossa Mas ficou tão bonita essa casa Muita gente ficou falando Que essa foi a criação Que mais gostaram Que eu já fiz Em toda a história Do meu The Sims Então Eu agradeço Muito obrigada Também gostei Eu amei essa construção Eu amei Vocês não tem ideia Tem speed build dela Aí no canal Dá uma procurada aí Que vocês vão achar Como é que eu fiz ela Tem dois vídeos Um que eu faço a estrutura E o outro que eu decoro Isso Aí vamos limpar aqui E a gente vai servir um Um jantar Uma salsicha com feijão Sanduíche de queijo grelhado Ou tacos de peixe Engraçado Ela é dona de um restaurante Cinco estrelas E não sabe cozinhar nada Essa moça Viu Vamos cozinhar Uns tacos de peixe Vamos chamar lá O crush dela Pra ir aqui Jantar Onde que ela tá Ah tá Ela tá indo limpar Todas as poças do lote Eu não quero que ela faça isso Ela tá morrendo de sono Tadinha Brigoso ela cair Com a cara no prato Mas a gente tenta A gente tenta Vai pegar aí as coisinhas Isso Ela tá Esse estilo de roupa dela É mais assim Anos Trinta Sessenta Aqui tem as saias Mais longas Ela é tipo Mais elegante Ela é mais pra tempo Do passado Assim Já a Luana Eu não sei o estilo dela ainda Eu vou definir o estilo dela Porque agora que eu tô acostumando De novo Usar sem conteúdo personalizado E No Vida na Cidade Vai vir umas roupas Muito bonitas Meio futuristas Vocês já viram nos Trailers que tão saindo Dá pra ter uma ideia De como vai vir Coloridas roupas Aí ó Nível 3 Não dá Uma chamadinha Aqui no moço Chamar pra refeição Deixa eu ver aqui Moça Você tem que parar De comer aí Você tem que parar Com isso Né Cara Essa ovelha Ai meu Deus Pera aí Pera Pera Calma 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 Isso É porque A porta aqui Tá trancada Pra todo mundo Porque é tipo Restaurante mesmo Então Eu vou destrancar Essa porta Permitir acesso Família Grupo Funcionários Eu vou destrancar A porta Para Menos Mariana Eu vou destrancar A porta Pra todos Vai lá Cara Só vai lá Coloquei play Foi Tá indo Ô meu Deus Tadinho Ele tá com vontade De ir no banheiro Mas eu chamei você Pra ir lá Cara E tem Tem espaço Aqui Sobe Isso Me resolvi Me resolvi Chama pra refeição Ele de novo Toda vez Ela vai lá E pega uma coisa Diferente Quer ver Ela vai deixar o prato Ali e vai pegar outro Ou não Ela só vai chamar ele Porta destrancada Ali não tem outra porta Ela chamou ele Tá vindo Cara Tô confundindo os botão Aqui Acho que ele tá vindo Ou ele tá usando o banheiro Ué Ele já tá aqui em cima Cadê o cara? Será que ele foi embora? Ué Como assim O cara foi embora? Ih Deu tchau E eu não vi Droga O cara sumiu Onde que o cara foi? Ele deve ter ido embora Fazer xixi Como é que pode O cara sumiu desse jeito Tá bom Vai embora Depois eu chamo ele de novo Ah lá Tadinha Ela tá morrendo de sono Deixa ela dormir E gente Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou terminando ele por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram por favor Clique no gostei Adicione os seus favoritos E se inscreva Pra você não perder nada Clica no sininho E se a gente conseguir 1500 likes nesse vídeo A gente vai ter um episódio De desafio do legado Hoje pra vocês Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigada a todos Até a próxima E fui! E aí E aí